olá pessoal hoje é dia de nostalgia e hoje é dia de jack shan os caçadores de cinema e chegou o clássico arrebentando em nova york rumble in the bronx roda a vinheta os negócios da família foram saqueados está na hora do jack shan entrar em ação agora as gangues e os mafiosos da cidade que se cuidem vocês são todos um lixo vai sobrar para todo mundo arrebentando em nova york você está bem não nesta terça 11 15 da noite e é com muito prazer que eu trago um dos maiores clássicos dos anos 90 figurinha carimbada no sbt também chegou a passar em outras emissoras mas a maior recordação é do sbt mesmo arrebentando em nova york filme de 1995 dirigido pelo parceiro de longa data do jack shan stanley tong conta a história de um policial de hong kong que foi visitar o seu tio em nova york que iria se casar e esse tio tinha uma mercearia e essa mercearia ele acabou vendendo para uma jovem chamada de repente chega uma gangue na mercearia e destrói tudo o que faz com que o que é o personagem do jack shan o que faz com que angue personagem de jack shan desça a lenha quebrando tudo e todos na mercearia se tornando no charles bronson local o filme tem como pôr de fundo o roubo de uns diamantes mas o que é legal mesmo são as cenas de luta toda a ação tudo aquilo que o jack shan era capaz de fazer nos anos 90 ele estava no auge ele ainda é muito bom o jack shan ainda é muito bom mas o que ele fazia nos anos 90 era absolutamente incrível tem uma cena nesse filme que ele pula de um prédio para o outro que é algo inimaginável para os dias de hoje para alguém fazer sem cabo sem efeito especial sem CGI uma coisa assim mas ele fazia porque jack shan é o cara a história pode até parecer meio clichê assim como eram também as histórias dos filmes do bruce lee que eram histórias mais simplistas que serviam como pano de fundo para realmente mostrar as habilidades marciais desses grandes artistas e assim não é diferente nesse filme tem muita ação muita diversão e a gente se diverte mesmo com as cenas de ação do filme e é exatamente isso não espere uma grande carga dramática do filme se divirta com a ação com a pancadaria com a correria porque é disso que o filme é feito não vou falar mais sobre a história do filme porque a história é basicamente isso todos basicamente já conhecem e é só assistir e se divertir e eu vou trazer agora algumas curiosidades sobre a produção desse filme o filme chama-se arrebentando em nova york na nossa tradução no inglês rumble in the bronx bronx é um bairro de nova york nos estados unidos e o filme foi filmado em nova york não o filme foi filmado no canadá em vancouver pra vocês terem uma idéia eles tinham que fazer pichações em algumas paredes durante o dia e apagar elas durante a noite pra simular o bairro do bronx o filme também ele serviu para abrir portas pro jack shan nos estados unidos de uma forma maior a provar que ele conseguiria fazer filmes na américa digamos assim tanto que há pouco tempo depois ele fez famosíssimo a hora do rush o filme foi a maior bilheteria de hong kong no ano foi uma das dez maiores bilheterias de filmes nos estados unidos rendendo dez vezes o valor que foi investido eu vou parar de falar só um pouquinho aqui jack desce a lenha no original jack shan falava em cantonês no filme os americanos falavam inglês sendo que na hora da pós-produção tiveram que redublar o filme todo para poder passar tanto em hong kong como nos estados unidos fazendo as respectivas traduções como vocês bem sabem eu sou Cris nós somos os caçadores de cinema já estamos em 2022 deixe o seu like se inscreva no canal ative o sininho eu vou me despedir agora de vocês mas vou deixar vocês com um vídeo com algumas curiosidades e erros de gravação do filme beleza pessoal nostalgia é com nós até a próxima é nós nos vemos em breve tchau 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 tchau